É galera, depois de muitos pedidos, eu tô mostrando aqui pra vocês a nova addon de Chase Alman E essa addon, o melhor de tudo, ou o pior de tudo, é que ela foi feita por mim e pelo Yuglu Então bom, a parte positiva é a minha, é a negativa do Yuglu Brincadeira, brincadeira O Yuglu é muito melhor do que eu pra fazer addon e ele fez 99% da addon Enfim galera, bom, é uma addon de Chase Alman, o anime no momento E o mangá mais visto da atualidade Ou seja, tá em alta, GG Kangaro E bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar essa addon O download vai estar na descrição Porém ela é uma beta Por que é uma beta? Spoilers do grupo Nós vamos usar essa addon pra um guerra do semana que vem Sim, semana que vem vai ter guerra de Chase Alman usando essa addon Uhuuu Então eu já vou fazer aqui um tutorial de como vocês jogarem daquele jeitinho bacana, beleza? Enfim, você começa com essa animação muito linda, gostosa e maravilhosa E mais sem nada O legal é aquele sistema ali do canto superior direito Que mostra você perdendo a vida, o seu nível e quantos pontos você tem Mais básico E eu vou ensinar vocês a como ficar forte nessa addon É bem simples, você fica forte nessa addon derrotando NPCs Que nem eu vou tentar derrotar essa maquima aqui Derrotei E ela dropa esse TP Esse TP você vai usar pra crafting E também tem essa moeda que você vai usar pra troca E tem o XP Aí vocês vão perguntar Meu amigo Crazy1007, pra que funciona o XP? Quanto mais XP você usar, mais forte você fica Você tá vendo que eu tô nível 2 em 50 pontos? Então, porque eu evoluí Eu vou ganhando mais vida O level máximo aqui é level 100 E eu botei 100 de vida Sim, galera É vida pra dedel E essa daqui é uma addon bem fácil Porque tem aquele porcão que tá ali na frente Que é o Yu-Gi-Lu Sim, galera Eu também fiquei impressionado Quando eu fiquei sabendo que isso daqui era o Yu-Gi-Lu Mas agora eu sei que é o Yu-Gi-Lu Yu-Gi-Lu, ele é um trade E ele vem de contrato, galera Você tá vendo aqui que tem o contrato de anjo Tem o contrato cosmo O contrato do inferno E o contrato da boneca E por último, o contato... Contato não, né? Meu Deus E o contrato da motosserra Aquele lá que sai fazendo barulho Aí, meu Deus Corta aí, editor Mas é uma addon simples Do jeito que eu gosto Você vai derrotando Vai pegando as coisas E vai ficando cada vez mais forte E agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas da crafting table Até porque tem muitas coisas Que é craftável Como você tá vendo Eu tenho o saco de moeda A espada anjo O neco forma Cosmo forma Inferno forma Chase Allman forma Chase Allman forma final E o temporário Chase Allman Ou seja, além de você fazer o contrato Você tem que lutar É, é da seguinte forma Tá ligado? Desse jeito E você fica pimposão E bom Agora eu quero mostrar um pouquinho Do PVP pra vocês Até começou a chover E eu não sei o motivo, né? Mas vocês vão entender o motivo E aí, galera Mano, vocês sabem por que Vocês dois estão aqui hoje? Ai, meu Deus Por que, mano? Ai, meu Deus Talman Por que hoje eu joguei vocês Pra testar essa nova addon De Chase Allman Ou seja, a gente vai tirar Uns PVP Kangaro City Ai, meu Deus Ai, meu Deus E aí, vocês estão prontos? Óbvio que estamos prontos, né? Você tá pronto mesmo? Não, calma 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 Vem aqui, Rinos Vem aqui, Rinos Vem aqui, Rinos O Rinos é o cara que mais fala Em toda a minha vida E ele já roubou Porque tá com o moda na mão Aí você tá pronto, Rinos? Quero ouvir sua voz, mano Cara, eu tô preparado, né, mano? Isso aí Não quero mais ouvir a voz do Rinos, não, galera Vai, vamos lá Na ordem Pra ver quem vai pegar o contrato aí Vamos primeiro Não, é o Rinos, né? Ó, qualquer um Pode ir, o que quiser O que você pegou? Leia aí pra gente O que você pegou, Rinos? Eu quase não escuto sua voz É, contrato do Cosa É isso aí, mano Contrato do Cosa Vai lá, Tom A sua vez Vamos embora, né? Contrato do Anjo Contrato do Anjo E o meu vai ser Tchinsalman Ah, eu não peguei o Tchinsalman, galera Eu peguei o da boneca Bom, agora a gente vai se upar E pegar os nossos modos Usa o contrato, tá? Pra vocês conseguirem usar o modo de vocês Tá bom? Beleza, galera Já tá todo mundo no level 100 Coloquei o meu modo Que é ataque 3 Qual o ataque de vocês? Mano, o ataque é 3 E eu tenho uma espada Ah, é Então é o melhor modo Deixa eu ver o seu, hein, Rinos Quanto é o seu ataque? O meu é ataque 2 2? Meu Deus Então vamos 1, 2, 3 Valendo Você tem habilidade, talvez Com o botão direito, tá? Porque o da motosserra tem Ah, não Não tem? Então beleza Ai, tem sim Ai, alguém usou Alguém usou a habilidade? Eu Nossa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, mano Meu... Nossa, bom É vida pra dedéu Pra gente ficar aqui se batendo, tá, mano? Só pra falar pra vocês Que é 500 de vida aqui Vou focar o da espada Vou focar o da espada Vai, vamos aí, Talman Vamos, Talman Vamos, Rinos Eu vou bater quem tá na frente Ai, Talman Nossa, eu tomei o combo Eu fui batendo o Rinos E eu tomei o combo do Talman Até passou a moto aqui E, meu Deus Eu só tenho 300 de vida Nossa Ai, ai Já vai de bala Você tá com quanto de vida aí? Nossa 754 700? Então, você tem 700 de vida? Óbvio Nossa, mano Amigo, eu sou um anjo Eu vim do céu Nossa, agora ele é a maciata do melhor modo Tão bom Só não quero ser o último Vamos, Rinos E aí, Rinos Quanto de vida você tá aí, Rinos? Ei, Rinos Nossa Ah, o Rinos usou a habilidade Ah, o cara do poder Quanto de vida você tá aí, Rinos? Ah, 191, mano Ah, ele tá morrendo, tá morrendo Nossa É, só que ele tem mais vida que eu, tá? Ah, eu acho que agora ele tem menos Quanto de vida você tá agora, Rinos? 147 É, tem bem mais que eu Eu tenho 60 Ai, eu acho que já era pra mim Ó, Talman Bate nele ali, tá? Seja uma amiguinha, tal Já era 10 de vida Nossa, se o Rinos morrer Enquanto... Ah, boa GG cangaro E aí, vamos ver Ah, esse aí vai dar Talman Vai dar Talman Não tem nem jeito Ah, eu quero ter que te botar daqui É, Talman, Talman Não tem nem jeito Ô, eu quero ser nem que tá bugado, mano Tá bom, vamos lá então pro segundo round Tá, o primeiro, o Rino, o segundo E o terceiro Vamos lá Vamos lá Ah, eu não tô enxergando Ah, eu do inferno Ele é muito forte, tá? Vamos lá Rinos Chase Alman Tem três modos Maldito, mano Maldito Ah, e eu não peguei nenhum Ah, eu não tenho Porque são quantos contratos? Acho que é porque eu lembrei Acho que são só sete contratos Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco São cinco contratos Pode eu lutar então, Rinos? Com o Chase Alman, por favor? Belas palavras, menino, Rino Tá bom Obrigado, obrigado Agora eu ganho três Chase Alman Ah, e tô com o primeiro modo do Chase Alman Que lindo Rinos, tá pronto pra ser o juiz? Tô, tô É só força um Vamos, toma Um Vambora Dois Três E valendo Quanto é o seu... Toma Tô falando aí, esse girador Vamos, crazy Calma aí, calma aí Vem aqui E aí Meu modo agora é de força dois Quanto você tem de força aí, maninho? Força quatro, mano Ah, e vida? Tô com 750 750? Hum Aham Pronto, modo força seis Venha por... Vem Ai, meu Deus Nossa, nossa, nossa Vem pro força seis Vem pro força seis Vem pro força seis Nossa, nem tô clicando Nossa, vem pro força, vem Quanto você tá de vida aí, maninho? Mano, 400 400? Nossa, que modo lindo Que modo lindo Nossa, eu não tinha visto ainda Caraca, moleque Que dia que é isso? Solta o pagodinho pra relaxar Então toma Nossa, mano Que modo... Nossa É agora, editor Um Dois Três E Vem Fiquem mais rápido Ninguém me via Impossível de ver Impossível de tocar Meu irmão E aí, tal Tu não vai de base nunca? Vai de berço Tô com 100 de vida, mano 100? Ah, GG Já tem aí, então Cangaro cinto E você? Eu tô com 650 Nossa, mas agora tu caiu É sério que tu caiu o PS... Meu, tal Talan Você tomou um WTAP Muito lindo, talan Ah, mano Aí é triste Deixa eu ver Coloco Coloca outro modo aí Só pra eu ver Qual modo? O inferno? Não O Chainsaw Man 2 Vai, tem que ter, mano Eu tenho aqui Não tem problema não, mano Eu entro no GM aqui, mano Tá, deixa eu ver aqui O modo do Chainsaw Man 2 É... O modo do Chainsaw Man 2 Deve ser bem bonitão também Ah, é bem bonitão Tô ligado Já tinha visto esse Esse eu já tinha visto, tá ligado? Eu vi ele sendo feito Bom, também tem essa espada aqui De 20 de dano Ela é muito forte E... Bom, muito obrigado aí Quem... Usou o ataque? É, me deixou assim Ô, deixa eu ver essa habilidade O que que ela faz? Nada Ah, não sei E ainda não sei usar as habilidades, galera Como tá na beta Então eu vou ter que pedir pra um amigo Yugu e Lu Me ensinar a usar as habilidades Mas... É isso Essa daqui foi a Adam De Chainsaw Tá, vou parar de ser idiota Vai, Chainsaw Man E... Muito obrigado pela participação De Tawai Rinos, tá? Galera, passa no canal dos dois Principalmente do Rinos Porque o Rinos falou muito O vídeo todo Me atrapalhou muito O Rinos não fala mais desse jeito E é isso, galera Bom, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau